E eu abro com um pequeno poema que eu fiz, em homenagem a todos os cantadores, ofereço ao Padre Paulinho. Obrigado. Meus ponteios não buscam mais a complexidade acadêmica ou erudita, nem tampouco minha poesia almeja a supremacia da retórica e menos ainda o elogio dos doutores das letras. Busco simplesmente a essência da vida no linguajar singelo do meu povo, em sua harmonia de melodias quase tão exatas, porque o simples, gente, o simples é o extraordinário disfarçado. Nesses versos tão singelos, minha bela, meu amor. Eu sou como um sabiá, quando canta só tristeza, desde o galho onde ele está. Nessa viola eu canto e gemo de verdade Cada toada representa uma saudade Nessa viola eu canto e gemo de verdade Cada toada representa uma saudade Eu nasci naquela serra Num ranchinho peraixão Todo cheio de buracos Onde a lua faz clarão Quando chama a lua faz clarão Quando chama a lua faz clarão Precipio e um barulhão Nessa viola eu canto e gemo de verdade Cada toada representa uma saudade Cada toada representa uma saudade Nessa viola eu canto e gemo de verdade Cada toada representa uma saudade Onde a lua faz clarão A lua faz clarão A lua faz clarão A lua faz clarão E depois falam A lua faz clarão A lua faz clarão Lá no mato tudo é triste Tem jeito de falar o ai você Pois o jaca quando canta Faz vontade de chorar E o choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão pro mar Nessa viola eu canto e gemo de verdade Cada quadra representa uma saudade Nessa viola eu canto e gemo de verdade Cada quadra representa uma saudade Nessa viola eu canto e gemo de verdade Nessa viola eu canto e gemo de verdade Nessa viola eu canto e gemo de verdade